Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. O vídeo de hoje, o charuto vai ter a companhia de uma cerveja. Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria lembrá-los do sorteio que está acontecendo na página Mr. Charuto no Facebook. Se você ainda não sabe, dá uma passadinha na visita à página no Facebook, o link está aqui na descrição do vídeo. Não é na Mr. Charuto Loja, não, é na página Mr. Charuto. Mr. Charuto no Facebook, que é o link que está aqui embaixo. Aí vocês assistam o vídeo lá, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas hoje é o segundo vídeo da minha parceria com o Murilo Galvão, que tem o Instagram Cerveja e Charuto. Não deixem de visitá-lo, o link também vai estar aqui embaixo. E a gente chegou hoje ao seguinte par. O Charuto é esse aqui, eu nunca fumei, mas eu estou sempre falando deles. É um Caldwell Eastern Standard Correto. E Correto quer dizer robusto, é uma nova denominação que eles deram para o formato robusto. Ele tem um wrapper conérica do Equador, um binder abano e fillers da Nicarágua e da República Dominicana. Ele é um robusto tradicional, ring de 50 e ao comprimento de 5 inches, que dá quase 13 centímetros. Dá 127 milímetros, tá certo? E a cerveja que nós vamos tomar hoje é essa aqui. É a Trappist Rotfor. É uma cerveja belga, uma cerveja, uma Belgian Ale, uma cerveja dos monges trapistas, com 11.3% de volume, ABV, álcool por volume. Uma cerveja com bastante álcool. E ela por isso, e a gente sabe disso por essa denominação 10, que tem aqui no rótulo dela. E então vamos acender o charuto e vamos, cadê meu cortador, falar um pouco sobre o charuto, um pouco sobre a cerveja. E como foi feito no primeiro vídeo dessa parceria com o Murilo, eu tenho aqui, num envelope que está por aqui, aqui, as informações corretas, vamos dizer assim, da cerveja que o Murilo me informou. E eu ainda não sei, eu ainda não li qual que é a avaliação que ele faz. Mas esse charuto aqui, ele faz parte da linha original da Caldwell. Caldwell foi lançado em 2014 e ele tinha bem o objetivo de mudar o conceito que as pessoas, que os fumantes tinham naquela época, do rapper Conerica, que é muito fraco, sem gosto. E o Caldwell lançou, a intenção dele, como eu disse, de mudar esse conceito do Conerica, ele lançou esse charuto, o Eastern Standard, com um slogan, vamos dizer assim, que é Not your daddy's regular Conerica, alguma coisa assim. Quer dizer, não é aquele charuto do seu pai. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos começar a pensar aqui nos sabores desse charuto. Olha, um pouquinho de pimenta, couro, bem evidente o couro, talvez uma manteiga, uma cremosidade, não estou certo. O Retro Hail, uma pimenta, é couro e tem uma cremosidade, não é manteiga, não é aquela que pega na língua, mas é uma coisa cremosa na fumaça, alguma coisa. Vamos deixar ele evoluir e vamos ver o que a gente vai receber. E vamos a cerveja, vamos abrir a cerveja e ver... Eu nunca tomei essa cerveja. Olha, uma cor linda, muita espuma e ela está bem gelada. Um cheiro de uva. Bastante gás, bem carbonatada, álcool pesado de cara, dá para sentir o álcool nela. E uva, ameixa, uva passas mais, mais uva passas do que ameixa e o álcool. E também ela é spicy, ela tem as especiarias nela, dá para sentir também. E agora o charuto mudou completamente o gosto. Eu estou sentindo um gosto de terra do charuto, foi o que destacou da cerveja. A cerveja meio que matou os primeiros sabores que eu tinha sentido e eu estou sentindo um novo sabor da combinação dos dois, alguma coisa assim. Que é uma madeira ou uma terra, alguma coisa nessa direção de mais pesado, contrastando com a cerveja. Mas vamos lá, vamos tomar um pouco mais, fumar um pouco mais e já já eu volto. Vamos voltar a falar aqui agora um pouco mais da história desse charuto que o Robert Caldwell, quando lançou em 2014, ele tinha a intenção de criar um charuto conericot, que não fosse atrelado com aquela ideia que é um charuto sem graça, sem gosto, com sabores, poucos sabores e de intensidade muito baixa. Ele resolveu incorporar nesse Eastern uns sabores que ele conheceu de fumos do Haiti e fumos da Colômbia. Porque ele viajou e pesquisou numa pesquisa que ele fez de sabores. Ele encontrou alguns sabores que ele achou que faria um belo blend com um rapper conericot e lançou nesse Eastern aqui, o Standard. E apesar de não ter fumos do Haiti e da Colômbia, ele tem representações desses sabores que ele encontrou nas viagens dele incorporadas ao Eastern. E isso é o que faz uma... o que me atrai nessa... na linha de charutos Caldwell. E nessa combinação com a cerveja, esses sabores estão um pouco... ficaram em segundo plano os sabores do charuto. Porque a cerveja tem... ela é uma cerveja full body, se a gente for pensar nela como um charuto. O sabor dela de uva, o sabor dela de... ela tem um sabor quase de vinho, eu acho, tá? E tem toda a carbonatação muito, bem forte, que ajuda até a aliviar um pouco os sabores dela. E também o malte bem pesado, essas especiarias bem pesadas. E o que está liberando mesmo do charuto só um sabor mais de terra, um sabor de couro, terra, alguma coisa... madeira, alguma coisa... A riqueza do... as nuances mais suaves do charuto acho que foram abafadas pela cerveja. Essa é a sensação que eu estou tendo. Mas a combinação dos dois é muito agradável. Porque ainda sobra uma cremosidade na boca, no ar, que eu não sei dizer se vem da cerveja ou do charuto. E junto com esse sabor de uva, de frutas, de vinho, com a madeira do charuto. Então eu vou continuar... eu estou aqui praticamente no meio do charuto. Eu vou continuar um pouco mais para voltar e falar um pouco mais sobre as cervejas trapistas, que são cervejas que eu adoro. Falar um pouco mais também da relação dos dois em termos de sabor, se alguma coisa alterar. Até já! Essas cervejas, elas são feitas na Bélgica, nos mosteiros dos monges trapistas. Tem algumas cervejas que são muito famosas, que são a Chimé, a Orval, que são feitas lá na Bélgica. E só uma cervejaria de mosteiros, de trapista, funciona fora da Bélgica e tem o selo de autenticidade das cervejas trapistas. E esse mosteiro fica aqui no estado de Massachusetts, na cidade de Spencer. Eu nunca fui lá, adoraria ir lá, porque não fica tão longe assim aqui de onde eu moro. Eles abrem uma vez por ano só. Esse ano de 2019, eles abriram em 22 de junho e eu acabei não indo lá, mas eu tenho vontade de ir lá. E tem uma coisa que eu acho muito bacana, é que eles falam que os monges que fazem essa cerveja, eles fazem a cerveja rezando. Eu acho isso bonito, eu acho uma frase, uma ideia bacana. E essa cerveja é feita para manter o mosteiro financeiramente. É uma forma deles a gerarem os fundos que eles precisam para se manterem. E está aqui o selo de autenticidade, eu vou colocar a foto aqui agora, vocês podem ver. E deixa só eu fumar um pouquinho aqui, porque eu tenho uma relação dos dois que eu quero falar com vocês. O charuto agora, eu estou entrando no terceiro terço, ele já está com o corpo, o body dele já aumentou. Então eu acho que deu agora uma combinação mais harmônica entre o charuto e a cerveja. Porque a cerveja tem um body muito alto, tem sabores muito fortes, tem o nível de álcool também muito alto, que interfere na sensibilidade, nos sensores de sabores que a gente tem na boca e no nariz. Então os sabores do charuto de terra e de couro e madeira, que eram os únicos que estavam vindo da cerveja, começaram a ser acompanhados por outros sabores, por outras nuances que o charuto tem. Do tipo, um pouco de castanha, um pouco de verde, de grama, de grassy, que a gente fala aqui, estão começando a aparecer junto ao lado dos sabores intensos da cerveja. De vinho, de madeira e de um malte tostado, uma coisa assim, quase amarga com as spices. Então agora no final, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a complexidade dos dois começou, as duas complexidades começaram a se equiparar. Então ficou uma combinação mais rica, com mais nuances, com mais camadas, que dá para a gente ir fundo e sentir essas camadas. E no início a cerveja estava sendo preponderante. E o finish da cerveja é muito longo. Então no começo a gente tinha que dar um espaço muito grande entre o gole de cerveja e a puxada no charuto, para poder sentir os sabores do charuto. E agora eu estou podendo fumar e beber com uma proximidade maior e continuar sentindo os sabores dos dois separados e ao mesmo tempo. Então ficou mais harmônico, vamos dizer assim, os dois estão funcionando melhor, estão se integrando de uma forma mais harmônica mesmo. Eles estão mais caminhando juntos agora. Então... Quase apagando. Não é culpa do charuto, é culpa do que eu estou falando demais. Vamos abrir aqui o envelope do Murilo e ver o que ele nos diz sobre a cerveja e ver se a minha compreensão, a minha percepção da cerveja tem algum sentido aqui. Análise sensorial da Rockford 10. Uma cerveja bem complexa e com um belo potencial alcoólico, porém não é pesada. Para mim foi um pouco pesada. No aroma, muito malte e frutas secas, tais como ameixa, tâmaras e figo. Perfeito. Muito mais explicativo do que a minha percepção. O sabor traz dulçor em primeiro plano, bem equilibrado por um amargor que mescla lúpulo e candy sugar. Notas vínicas de vinho do Porto, frutas secas e frutas negras como a do aroma... Como as do aroma são bem evidentes. Desculpa, eu li mal aqui. Notas vínicas e de vinho do Porto, frutas secas e frutas negras como as do aroma são bem evidentes. Um leve amargor terroso. Isso aqui foi o que eu chamei do long finish, do full body da cerveja. Merece atenção o aquecimento alcoólico e a carbonotação generosa que descansa a boca. Eu acho que assim, de novo, a explicação dele é bem mais elucidativa do que a minha explicação. E colocando as duas em relação, acho que faz sentido colocando em relação o charuto e a cerveja. Então, gente, muito obrigado. Fico muito agradecido ao Murilo por essa explicação bem mais conceituada do que a minha. E fumem bem. Espero vê-los em breve. Um abraço. 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 Um abraço.